Mas tá tranquilo, 10x4, vamos guardar, rapaziada, é aquele... Não vamos guardar nada, pô, aqui é Brasil, sobe, Tchelo, sobe, toma, ó lá, ó lá, faz uma flecha pra mim que eu vou trazer, faz uma flecha, eu preciso de uma, duas, duas flechas é meu esse round. Ah, nós é, mano, nós é, nós é muito da hora, não é, velho, nós é, nós é muito god, pô, não tem como. Salve, rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club, site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Kerrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né, e pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder, tem uma batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots que todo mundo vai abrindo caixa e no final quem tiver ganhado skins mais valiosa fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí pra Skin Club continuar apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamo lá. Ô Gal, você manda um salve aqui pro meu parceiro Aladim. Ô Aladim! Ele ganhou esse apelido porque a mulher largou ele e deixou ele só com o tapete. salve Aladim! Salve Aladim! O Enzo me levou pra comer num restaurante que é mais velho que o Brasil, velho. O restaurante era de 1.400. 1.400, Tigrão! Eu cheguei no restaurante, tinha um autógrafo, uma assinatura na parede de Mozart, Tigrão. Não, você tá rindo, velho. Você tá rindo. Cara, dá uma hora, mano. Pô, você tá rindo. É que eu pensei que ia ter uma assinatura de Júlio César, mano. Tá ruim, tá ruim, Mozart, velho. Eu confesso. E pode vir, viu, Iceberg, que nós é Titanic, mano. É? O quê? Não, velho. O Titanic afundou pro Iceberg, Tigrão. O Iceberg foi o responsável por, pô, acabar com o maior navio da história, velho. O Titanic afundou por causa de um Iceberg. Já está rolando no Dota, é uma prensa. Ah! Então, literalmente, amassa a joia? É prensa a joia, né? O brasileiro gosta desse negócio de prensado, né? Um hot dog prensado. Oh! Não é? Aquela telha de queijo parmesão. Nossa! Uh! Uvo, gosta de um prensado, apocão? Oh! Oh! E agora parece que vai rolar. Agora parece, fala, que vai ter anti-doping. Anti-doping? Isso, né? Vai ter anti-doping. Não tô sabendo, vai? É, tem anti-doping. Tu não fez anti-doping ainda? Tu usou a brava hoje ou não? Ah, o valizão, no Google eu tô comendo. Eu já perdi três kills por duas semanas. Eu tô no foco. Perder peso é coisa de usar brava, hein? Eu já saí do 97 pro 94 na raça e vou descer mais. Eu não sei quem que foi escolhido aí pro anti-doping e se bobear é você, viu? Ah, então tu não foi ainda? Se for eu, tamo sei. Eu ia te perguntar como é que é o anti-doping. Você não foi... Não, não rolou nenhum anti-doping ainda. Eu acho que agora chamaram o Yuri. É porque é só quem ganha também, né? É. Acho que o Yuri tá destruindo o grupo, chamaram ele. Ontem não teve. Não, mas é, pô. Porque agora... É, só ganharam mais cedo também, pô. Então, mas é o segundo jogo. Esse agora foi. É, vamos ver. Foi o Yuri lá pro anti-doping agora. Eu já fiz esses anti-doping na época de SL. Ele tinha bastante anti-doping. E era quando a gente chegava na semifinais. Ah, e só sempre tinha alguém que... Eu e ela já fui pegar algumas vezes no doping de fazer o exame. Ah, ah, ah! A moça que só se o hambúrguer fosse flagrar ali. Porque o resto, tô tomando nada. Tá aí, o Milt. Tá bom, é bom. Você gosta de FURIA? FURIA é fã? FURIA é fã, mas primeiro G2. Ah, G2 é meu ovo, pô. Ah, não. FURIA é fã, Brasil, pô. Brasil. Não, não, eu não. Eu tenho que amarrar G2 a maioria. Não, não, não. Ah, ok, G2, favorite player for G2. For G2, Monezy. Monezy, Monezy. Eu amo você. Tudo bem? Como você está? Muito bem. Tudo bem? Eu tenho algo para dizer, Toledo. Oh, por favor, diga. Liminha. Oi. Prazer em conhecer você. Prazer é meu. Então, eu conheço uma nova palavra. Palavra. Balida. Que? Baliza. 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 Vem, quem que te ensinou? Baliza. Who taught you? Rock. O Rock? Se lascar, pô. Olha aí. Por que que tá falando baliza? Ah, por causa do... Se lascar, pô. Fica só vazando. Jogou o Rock na fogueira ainda. É. O Rock fica vazando as notícias aí, pô. Não é, pô. Tô falando pra tu, pô. Não é. Mas agora já botei o nariz, pô. Não é possível que não pode comer. Tá aqui pra quê? Pode, 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 pode. Ué, mas e lavar não passou pela tua cabeça, não? Tem que lavar, hein? Ataque. Ué, danada. Ninguém nunca morreu de maçã. É verdade. Ninguém nunca morreu de maçã. É ressuscitar, não é, Apocão? Pô, tu é burro, hein? É ressuscitar, Apocão. Tá ligado? A comunicação é a pessoa entender, velho. É a pessoa entender. É. Quem ressurge é submarino? É, pô. Ele surge pro baixo do oceano. Ah, quando ele sobe, ele ressurge. Quem ressurge é submarino, pô. A não ser que ele vá lá muito perto do Titanic, velho. É isso. Aí, velho, tem que ver até onde que ele surgiu, né? Vocês estão discutindo no chat qual jogo o Donk joga no alt-tab enquanto tá numa partida contra time brasileiro. É isso? Essa é a discussão? Vocês estão discutindo qual é o jogo que o Donk tá no alt-tab enquanto tá tendo uma partida com o MIBR. Eu olho pra cá quando eu volto, é isso. Meu dente, no meio da boca, Liminha. Dá no meio da boca, Liminha. Você é canhoto mesmo? Tá. No meio da boca, Liminha. Ué, não no meio, agora acabou. Você fez o pior cenário, que não tem como mais agora. Não tem como. Olha pra ele, faz cara de choro, faz cara de choro pra ele voltar. Faz cara de choro pra ele. Finge que vai chorar. Não, finge que vai chorar, finge que vai chorar, finge que vai chorar, finge que vai chorar. Finge que vai chorar. A única jogada que acabou com o jogo, velho. É com ele ali, é com ele ali. Acabou com o jogo. Comi o jogo. Acabou com o jogo, velho. Agora o BT vai chocar o mundo. Ixi, vai valer. Que eu vou derrubar isso aqui. Então vai, vai, vai. Eu vou destravar o meu. Vai que vai valer. Deixa no picture aí, mutado aí. Não, pô. Vai chocar o mundo. Vai chocar o mundo, atenção. Vamos embora. Perder o pistolzinho não vai dar nada, velho. Beleza. É agora, é agora. Calma, calma. Olha lá, olha lá, olha lá. É agora, BT. Tá muito fácil. É! Ué, ué, ué. Amaridia! Amaridia! Tinha que cair. Ué! Ah!